São considerados periféricos de entrada, exceto letra A, mouse, letra B, monitor de vídeo, letra C, teclado, letra D, scanner. Percebe? Ele está perguntando se são considerados periféricos de entrada, exceto. Então, quer dizer que só um aí não é periférico de entrada. Para a gente entender isso, vamos imaginar o que significa periféricos em relação ao centro. Porque nós temos no computador um centro, que é a chamada CPU, processador do computador, que é o cérebro do computador, a unidade central de processamento, por isso chamado de CPU. Este é o centro, este não é o periférico. Periféricos são separados em periféricos de entrada, aqueles que enviam dados para a CPU processar, e periféricos de saída, aqueles que recebem dados que a CPU já processou. Ainda existem os periféricos de entrada e saída simultaneamente, que enviam dados para a CPU processar e também recebem dados que a CPU já processou. Se a gente for imaginar isso na prática, observa aqui a ideia de um teclado. Por que o teclado é um periférico de entrada? Porque quando eu digito no teclado, eu estou enviando informações para a CPU processar. E aí a CPU pode processar essas informações do que eu digito e encaminhar para algum periférico de saída. Por exemplo, o monitor do computador, a impressora, são periféricos de saída, por quê? Se está aparecendo no monitor, é porque já foi processado pela CPU, então o monitor, o vídeo, é um periférico de saída. A impressora também é um periférico de saída, porque se está imprimindo, é porque já foi processado. Além disso, a caixa de som também é periférico de saída, porque emite o som que vai sendo processado. Aqui impressoras de grande porte, como esse plotter que está aqui, também é periférico de saída. Agora, os periféricos de entrada, nós temos vários também. O teclado é um periférico de entrada, é claro, mas uma webcam também é um periférico de entrada, porque captura a minha imagem e envia para a CPU processar. O mouse também é um periférico de entrada, porque eu clico no mouse, eu movimento ele, e ele envia essa informação do meu clique e do meu movimento para a CPU processar. O scanner também é um periférico de entrada, porque ele digitaliza a imagem e envia informação dessa digitalização para a CPU processar. O microfone também é um periférico de entrada, porque ele captura a minha voz e envia para a CPU processar. Então, temos áreas periféricos de entrada e vários periféricos de saída. Agora, existem periféricos de entrada e saída simultaneamente, como por exemplo, um monitor touchscreen. A princípio, o vídeo monitor é só periférico de saída. Para ele ser considerado periférico de entrada e saída, teria que dizer monitor touchscreen, que é aquele monitor toque na tela, que tocamos na tela e ele envia informações para a CPU processar, e por ser vídeo, por ser monitor, também recebe as informações do que já foi processado. Então, o monitor touchscreen é periférico de entrada e saída, mas se for só vídeo, só monitor, sem ser touchscreen, aí é só de saída. A impressora também tem esse detalhezinho, porque só impressora é só periférico de saída. Mas se fosse uma impressora multifuncional, na impressora multifuncional tem scanner e tem impressora. A parte scanner é entrada, a parte impressora é saída. Por isso que a impressora multifuncional é periférico de entrada e saída. Mas aí teria que estar citado também, se disser só impressora, é só periférico de saída. Vamos lá para a questão então. São considerados periféricos de entrada, exceto o mouse é de entrada, porque envia dados para a CPU processar. O monitor de vídeo não é de entrada, ele é o exceto dessa história, porque quando diz só monitor de vídeo, ele é só periférico de saída. Porque se ele está mostrando na tela, é porque essa imagem já foi processada pela CPU. Então monitor de vídeo, já que não dizia touchscreen aqui, é só periférico de saída, não é de entrada, por isso o exceto é a resposta, é o gabarito dessa questão. O teclado é só periférico de entrada, porque eu digito e envio informações para a CPU processar. E o scanner também é só periférico de entrada, porque eu coloco a imagem no scanner, ele digitaliza aquela imagem e envia informação para a CPU processar. Portanto o scanner também é só periférico de entrada. Aqui sem dúvida nenhuma resposta, letra B, monitor de vídeo, porque esse é um periférico de saída, não é um periférico de entrada. Certo pessoal?